Apaixonados por orquídeas, assim como eu, para todos vocês que chegaram aí agora, sejam todos bem-vindos. Eu sou Adriano Latoque, lá das redes sociais, Facebook e Instagram, e aqui para o YouTube, Latoque Orquídeas. Eu estou aqui em Alagoas, no Nordeste, neste local lindo e ensolarado, para conversar com vocês sobre o cultivo de orquídeas. Tudo que for falado aqui, pode ser reproduzido aí na sua casa, em qualquer lugar do Nordeste, onde você estiver. Se você morar em outra região, você fica aqui com a gente, que a gente adapte esse seu cultivo, a gente vai dar um jeitinho e vai te explicar o que é que você vai fazer para melhorar esse ambiente e deixá-lo mais verde, mais florido, tá bom? Olha a minha coisa linda aqui, bonitinha, um bebezinho, gente, recém-plantado, tirado daquele vaso pequenininho, metade desse tamanho, e agora foi colocado neste semidefinitivo, vamos chamar assim, e daqui a alguns, um ano e meio, dois anos, ele vai para o definitivo. Primeiríssima floração, era um bebê, fui eu quem fiz essa mocinha, vocês lembram, né? Fui eu quem fui lá, vamos trabalhar, vamos fazer o plantio de um síndio, a chegada, a hora dos plantios, agora com a chegada do sol, aqui ó, coisa linda, Cattleya Labiata, rainha do Nordeste, está começando a temporada de Cattleya Labiata, olha a outra aqui, pois é, e aquela lindona, está indo embora, vou até ter que cortar ela fora e devolver ela para o lugar dela. Chegada a hora agora dos plantios, né? Fazer todos aqueles plantios, porque na época do inverno, não dá para fazer, muitas plantas estão dormindo aqui, estão dormindo, estão descansando, então não dá para fazer plantio no inverno, só dá para fazer agora a partir do sol, chega essa temporada quente, que agora aqui está pegando fogo, e é a hora certa para você fazer os plantios. Há umas duas semanas eu comecei a mexer, agora com a chegada do sol, e foi descobrir aqui embaixo, aqui tem umas 20 plantas já pedindo socorro, olha só, e nós vamos fazer o plantio de uma delas, os vasos estão se desmanchando, dois anos de cultivo, já está bom demais, nós vamos transferir agora para o vaso definitivo. Mas Adriano, você não gostava de madeira, né? Sim, e eu sempre aconselho, se você comprou um síndio, Brácia, Milton síndio, na exposição, ela vem no vasinho menor, você vai e coloca ela diretamente na madeira, mas quando ela chega nesse porte aqui, não dá mais para ir para a madeira, tem que ir para um outro vaso mesmo, ela cresceu muito, entorcerou e agora só um vaso. Mas se você comprar ela recentemente, é melhor que você coloque ela na madeira, com substrato e tudo, porque vai facilitar a sua vida, entendeu? E orquídea gosta de madeira, tá bom? Aqui nesta tela tem o número de watts para que você entre em contato comigo, para que a gente faça negócios. O meu kit de adubo, que são cinco produtos que você faz a adubação nas suas plantas, e você... é um ano de adubação, tá? Você não vai precisar comprar adubo em lugar nenhum. E para comprar os defensivos, inseticida, fungicida e lesmicida. Nós vamos conversar sobre fungicida daqui a pouco. Algumas considerações. Algum... Algum... Agora há pouco eu falei, nem lembro mais. Estou ficando doido, é o sol que está fritando o meu juízo. Vamos lá, deixa eu dar alguns avisos rapidinho, assim, para a gente fazer os plantios e mostrar a floração, que vocês gostam de ver floração. Já mostrei a catelea labiata e a minha falenopsis. E eu tenho duas coisas lindas, espetaculares aqui para mostrar para vocês. Vou mostrar uma e depois mostrar outra no final do vídeo, tá? Para você ficar aí morrendo de curiosidade. A Raquel Coelho deixou um recado para mim num vídeo passado. Diz assim, Adriana, tem uma mulher lá metendo pau em você e falando mal de você. E eu esculachei ela. Raquel Coelho, eu não vi esse comentário. É porque não dá tempo eu ler tudo, né? É muita coisa. Eu não vi esse comentário, Raquel Coelho. Manda para mim que eu quero ver. Na maioria das vezes, isso é fake, né? É uma pessoa que cria lá uma página e fica metendo pau na vida dos outros. Mas aí, sabe o que a gente ignora? Deixa isso para lá. Isso não é o nosso conteúdo. O nosso conteúdo é sobre o cultivo de orquídeas. Quando chega alguém aqui falando mal, a gente fala assim, querida, beijinho no coração. Pronto, e deixa passar. Na maioria das vezes é fake mesmo, entendeu? Porque uma pessoa de verdade mesmo não perde tempo falando mal da vida dos outros. Não dá. A gente não tem tempo. Só são 30 minutos de vídeo. Raquel Coelho, um beijo para você, tá? Vou ter me defendido. Mas manda para mim lá o print que eu queria ler. Eu já procurei, não achei. Ah, Simone Cristina, a labiata dela que não floresce. Ó, muito tempo. Eu conversei a respeito dessas plantas que não florescem. Às vezes, você pega, por exemplo, um cataceto macrocarpa, vamos dizer assim, que é daqui de Alagoas, do Nordeste, do local quente, e leva para o Sul. Ele não quer florescer, não floresce, porque ele não se sente ambientado. Talvez essa catelha labiata não esteja, sabe, completamente adaptada aí no seu... Ela está percebendo que não está no lugar certo. Vou te dar um super conselho, tá? Se você está com ela há tanto tempo assim, e ela não quer florescer, você cultiva ela pelo vegetal. Enquanto ela estiver bem, está ótima, tá? Ou então você pode presentear uma amiga sua, um amigo seu que mora no Nordeste. Não estou querendo fazer sua cabeça, não, tá? Só dei uma ideia, assim. Mas às vezes é. Eu tenho a Erides, a Dorota, que está comigo aqui há 16 anos. Nunca floresceu. E eu mandei ela de presente para o Gustavo Góes. Há quatro meses atrás, ela está lá com duas hastes florais. Eu estou com ódio dela. Eu estou com vontade de comprar uma passagem para ir lá, para dar um cascudo nela. Ai, meu Deus. Maria Santos está com muitas orquídeas doentes. A Maria Santos está com muitas orquídeas doentes. Maria, ó, inseticida e fungicida, tá bom? Segue aí, que eu vou entrar na onda dos fungicidas agora, tá? A Maria Cristina está com orquídeas doentes lá. Na maioria das vezes, são fungos. E os fungos são causados, na maioria das vezes, aqui dentro, ó, inicia tudo aqui. Entendeu? No nível de acidez aqui. A gente tem vídeo explicando isso direitinho, tá bom, meu bem? Se for o caso, tira do vaso, faz uma aplicação de fungicida, que resolve a sua vida. Tá bom? Então, se for coxonilha, é inseticida. Ou inseticida ou fungicida, uma coisa ou outra, tá? Não é, tem muito segredo não. Mas tem vídeo aqui no canal explicando. E todas as vezes que eu sento aqui, me começa, meus pés começam a coçar. No inseticida, inseto não é, porque ele é doido. Porque a quantidade de inseticida que eu jogo aqui dentro, é porque está passando a época. Já tem mais de dois meses que eu apliquei inseticida. Já está na hora de aplicar, entendeu? Então, aparecem os insetos, mas daqui a pouco eu resolvo a vida dele. Vamos lá, tá? Arlicestrei. É aquelas coisas que o pessoal não bota o nome. Ela deixou lá, ela é agricultora. E o pessoal fica fazendo julgamento. O pessoal fica fazendo julgamento a respeito de fungicida e inseticida. É isso mesmo, querida. O pessoal fica fazendo. Mas eu já expliquei. Os níveis de contaminação são baixíssimos, tá, pessoal? Você não precisa ficar preocupado, não, em relação a inseticida e fungicida. Pode fazer a aplicação que é super seguro. Arlis Sestrei. Não sei, ela é agricultora. É isso mesmo, você está certíssimo. O pessoal faz esse julgamento. Mas é porque não conhece, entendeu? A gente entende porque as pessoas já não conhecem. Não tem o conhecimento do fato. Mas a partir do momento que eles começam a usar os fungicidas e defensivas, fungicidas e inseticida, a cabeça dessas pessoas abrem. Foi o que aconteceu com a Jane Merlin. Ela deixou um recado também lá. A Jane Merlin disse, depois que ela passou a usar inseticida e fungicida, depois do nosso canal, ela se sentiu segura. Ela deixou um comentário lá em um dos vídeos. A vida dela mudou. Ela... A saúde que está no orquidário dela é impressionante. É isso mesmo, tá? Tá, aí a Patrícia Adriana disse fungicida. Tá, ela... Tá, o Patrícia Adriana, o negócio é o seguinte. Quando você usa um fungicida... Oito minutos, meu Deus do céu. Quando você usa o fungicida, o fungicida, ele não vai fazer distinção do fungo mau para o fungo bem. Bom, não vai. Tá entendendo? Quando você aplica o fungicida, ele destrói todos os... O fungicida, ele mata todos os fungos. De fato. E eu vi o falando que existem fungos bons que fazem bem para a sua planta. Aí, quando eu peço para você fazer o uso do T em casa, o fungicida, não é para você aplicar toda semana, não. Senão você vai matar a sua planta, tá bom? É um preventivo. Você tem que ter ele ali no seu armário para que, quando aparecer uma mancha preta em uma planta, você pulverizar o seu ambiente inteiro. Aí, lógico, vai matar os fungos. Todos os fungos, os bons e os ruins. Mas, bota uma coisa na tua cabeça. É bem mais fácil. Vai ser bem mais fácil da gente reconstruir esse universo de fungos aqui, adubando, regando da forma correta, dando ela a luminosidade correta. Vai ser mais fácil para a gente controlar depois, aplicando cálcio para manter isso daqui. Entendeu? Vai ser mais fácil. É melhor que você destrua, quando aparecer o fungo mau, que você destrua todos os fungos e depois você recomeça. É mais fácil do que você lidar com o fungo. Quando ele aparecer na sua planta, ele vai exterminar a sua planta. Entendeu? Então, assim, é uma faca de dois gumes mesmo. É bom que você tenha na sua prateleira, porque quando ele aparecer, você vai se livrar de uma vez por todas. Enquanto um fungo não aparecer, não há necessidade de você aplicar fungicida. Tá bom? Não há. Eu faço aqui preventivamente a cada três meses, mas porque eu sei controlar isso depois. Eu faço uma aplicação de fungicida e após isso, eu entro no processo de adubação severa para reconstruir isso daqui, para dar uma nova vida aqui dentro. Tá entendendo? Eu sei fazer esse controle. Mas não vai fazer isso em casa não, tá? Aplicado em dois meses, uma vez por mês, não faz isso. É bom que você tenha um fungicida e que você só aplique quando uma planta aparecer doente. Aí você faz uma aplicação em todas elas para manter a saúde do seu local. Tá bom? Beijo, você estava certíssima. Uma observação inteligente dela. Vou mostrar a floração antes de fazer. Duas flores maravilhosas. Eu vou mostrar uma e vou deixar a outra para o final do vídeo. Há umas semanas atrás, gente, uma virada... Olha, o sol está tão forte. Eu mostrei essa planta aqui há um tempinho atrás, super sadia. Olha só, a delícia dourada voltou, Adriano. Floresceu de novo, de novo. E vai florescer aqui de novo, olha. Mais flor está vindo. Só que quando eu tirei ela daqui e devolvi ela para o lugar, o sombrito soltou uma ponta dele. Foi um dia só. Foi o suficiente para fazer isso, olha. Um dia de sol. Aqui está tão quente. Olha, fritou. Foi o sol mesmo. Agora, tá? Mas ela floresceu lindamente e eu já coloquei o sombrito no local. A nossa delícia dourada. Muito linda, né, pessoal? O pessoal ficou encantado com ela. E ela não vai ser capa do vídeo porque ela já foi capa do vídeo passado. De um dos vídeos passados. Muito bonitinha. E olha só. Adriano, e o que é que se faz com essa folha? Nada. Isso aqui foi uma queimadura de sol. É uma ranhão na nossa pele. Entendeu? Ela mesmo vai cicatrizar e vai seguir a vida dela em diante. E agora é só proteger ela do sol. Dá mais proteção. Eu coloquei o sombrito de volta no lugar que ele soltou e agora ela vai seguir a vida dela. Queimadinha, bichinha. Vamos fazer o plantio? Vamos fazer o plantio. E depois, por último, eu mostro a floração. Vocês são os adubos mágicos. Fica aqui. Vamos lá. Começou a temporada de plantio. Vamos replantar agora tudo de novo. Sabe? Vocês sabem que eu curto essa mocinha aqui, né? Essa tigelinha. Mas, ó. Dois anos se passaram. É... 2021, a placa. Dois anos se passaram. Mas dá pra ver. Talvez 10 do 4, do 11, de 2021. Pois é. Dois anos se passaram. Depois de dois anos, ó. Quebrando o vaso. Ó pra aqui. Quebrando. Aí agora a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar ele num definitivo. Nesse vaso aqui. Que é o dobro do tamanho. E só encostar um no outro. Você já tem mais ou menos aí a noção de altura. Liga-se. Liga aí na altura, tá? Eu não vou nem colocar ele dentro. Esse... Essa planta, ela tem que ficar nesta altura aqui, ó. Nesta borda. Então, eu tenho 2... 3 centímetros. 4 centímetros embaixo pra trabalhar. Nós vamos trabalhar essa altura. Então, nós vamos colocar ele aqui. Ok? Primeira coisa que eu tenho que fazer. Com síndio, Milton síndio. Colocou no vaso. Lembre-se. Essa planta gosta de umidade. Tá bom? Umidade. Então, ela gosta de um substrato. De um mix de substrato. Vai super bem. Casca de cajá. Tá aqui. Prontinho, ó. Casca de cajá. Brita. Isopor. Pronto. Tá aqui o substrato. Daqui a pouco eu mostro. Então, vamos lá. Vamos trabalhar 12 minutos de vídeo. Bora sim. Eu escolhi este vaso. Porque de agora por diante, eu vou fazer muito plantio em vaso. Eu não tenho mais espaço aéreo. O meu espaço foi tomado já completamente. E eu mandei fazer duas bancadas. E eu acho que eu vou ter que mandar fazer outra. Vamos lá. Aqui, essa planta vai parar aqui, tá? Vai parar aqui. Talvez suba um pouquinho. Mas vai parar aqui. Então, quando eu medi, então eu fiquei mais ou menos aqui. Eu tenho quatro centímetros aqui, que eu vou ter que trabalhar nele. Como eu não quero encher isso aqui do substrato, eu vou fazer dois centímetros de isopor. Que pode ser casca de cajá e pode ser brita. Só não coloca aqui casca de pinos. Porque ela vai se desmanchar muito rápido aqui. Nem musgo, nem chip de coco. O musgo, o chip de coco e a casca de pinos pode até ir pra cima. Mas aqui embaixo não põe não, tá? Aqui bota brita ou isopor. No meu caso, eu coloquei isopor. Por quê? Porque o forte do meu substrato aqui foi brita. Ó, ele vai ficar pesado, tá? Então, eu coloquei aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Um centímetro de isopor. Aí, como eu não quero que este fundo, que tá maravilhoso, encoste no isopor, eu quero que ele encoste num substrato novo. Acompanhou? Então, vamos trabalhar, ó, tá? Vamos lá, ó. Aqui tá o meu substrato. Daí, você já vê que tem mais brita do que casca de cajá. E eu botei um isoporzinho, ó, trituradinho, assim, pequenininho, tá? Só pra render mesmo o meu substrato. E causar frestras entre um e outro pra raiz caminhar. Então, aqui tá o isopor e um centímetro de isopor. E aqui, eu vou fazer dois centímetros desse substrato, pra que essa planta encoste nesse substrato. Ok? Vamos lá. Boto assim por cima. Pra cobrir o isopor. Eu coloquei seis mãos. A pila, ó, cobriu o isopor. Aí, agora, nós vamos ver se a altura que eu botei aqui é ideal pra ela. E você não precisa nem desmanchar. Você coloca ela... Ui! Você coloca ela assim, ó. Só pra você ter uma ideia. Pra mim, ficou perfeito. Olha a altura. Ficou perfeito. Então, vamos lá. Nesse exato momento, a gente... Eita. A gente tira. E agora, vamos desmanchar pra ver este torrão, ó. Você, delicadamente, vai quebrando assim as laterais. Olha pra casca de cajá. Perfeita. Existe um negócio desse. Olha o enraizamento da planta na casca de cajá. Quando eu falo que o meu substrato é o melhor... Talvez caia uma ou outra. Não tem problema. O que cair, caiu. O que ficar grudado na raiz, ficou, tá? Ó. Eu tô quebrando assim pra facilitar... Pra não quebrar a raiz, tá, gente? Olha. Limpeza não precisa fazer. Ficou um tiquinho. Vai pra dentro do vaso. Você vai pro lixo. Aqui. Aqui. Olha para isto daqui. O que é que um bom substrato faz? A importância de você trabalhar com um bom substrato. O substrato tá perfeito. Intacto. Ó. Tem até um azulzinho aqui, ó. Lesmicida. Olha só pra isso. Isso daqui é um espetáculo, gente. É... Me diz se não dá prazer em trabalhar com um negócio desse. Pois é. É por isso que eu super recomendo a casca de cajá. O torrão sai inteiro. Olha o enraizamento. Olha pra isso daqui. Diz pra mim se não dá prazer você ver um cultivo desse. Uma planta bem adubada, protegida, com substrato de qualidade. Eu não tenho nem palavras. Agora nós vamos dar a esta moça aqui uma vida nova. É só isso. E eu não preciso fazer nada, tá? Eu só preciso mesmo descer essa planta, ó. Olha pra aqui, pra baixo. Ai, meu Deus. Ai, você pode cheirar. Olha a casca de cajá intacta. Não tá desmanchando, ó. Ai, que delícia. Vamos lá. Aqui você posiciona direitinho. Só precisa encostar no fundo. A altura ficou perfeita. Centraliza, porque esse é o tipo de planta que cresce pra todos os lados. Ela não tem uma traseira. Ó, ela tá brotando aqui. Tá brotando aqui. Tá brotando aqui. E tá brotando aqui. Só que ela tá brotando aqui com mais força. Então, eu vou puxar ela pra trás, ó. Um pouquinho de nada. Um centímetro. Pra dar mais espaço pra essa frente aqui, tá? Então, aqui ela ficou com dois dedos. E aqui atrás ela ficou com um dedo. Mas ficou espaço. Então, agora aqui, o que é que eu preciso fazer? Só preencher com o meu substrato. Vamos lá. Centraliza, segura a planta. E vem aqui, ó. Nas beiradinhas. E completa. Adriano, pelo amor de Deus. É só isso. Você estava me segurando aqui até agora pra isso. Foi só pra isso mesmo. Porque eu sei que você sabe fazer esse plantio. E aqui, ó. Eu botei caco de telha. Botei casca de cajá. E brita. E isopor. Ó o substrato aqui, ó. Um substrato seco. Limpo. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui hoje, após esse plantio, é aplicar cálcio. Pra dar uma equilibrada. Vamos plantando assim. Eu sei que você sabe fazer isso, tá? Mas você vai ficar aí porque eu tenho uma floração belíssima pra lhe mostrar. Tem que apertar bem, tá, gente? Pra ela ficar bem firme. Vocês sabem disso, né? Um substrato novo. Daqui a cinco anos, ela sai daqui e vai pra um vaso maior. Vai pra um vaso maior, porque eu não pretendo cortar essa planta. Não precisa. Se você quisesse dividir, poderia. Mas eu acho que não há necessidade. Vocês sabem que eu gosto de planta entorceirada, né? Olha só, coisa lindíssima. Olha a casca de cajá gritando. Vou botar aqui dentro. Olha mais. Coisa linda. Brita com casca de cajá. Sem dúvida nenhuma, é o melhor substrato. Adriana, eu posso fazer com casca de pinos? Pode, gente. Não é porque eu vendo a casca de cajá que você, vou te falar aqui, você só vai ter sucesso se usar a casca de cajá. De jeito nenhum. A casca de pinos é um substrato maravilhoso e as falenópsis gostam dela, tá? Então, se você tem a casca de pinos, usa a casca de pinos. Mas mistura com brita. Você bota, assim, 80% de brita e 20% de casca de pinos. Vocês viram que eu não precisei fazer nada, né? Agora eu só preciso fazer isso aqui, ó. Completar. E colocar o meu vaso na bancada. Que agora eu não tenho mais espaço aéreo. Se você... Um detalhe. Se você for pendurar essa planta, você coloca menos brita e mais casca de pinos. Faz o fundo com isopor, como foi feito, mas capricha na casca de pinos. Só não molha tanto, tá? Se você botar a casca de pinos. Se você morar aqui no Nordeste e for botar a casca de pinos, você só molha essa planta. Preste atenção. Se você mora no Nordeste e for usar a casca de pinos, você molha essa planta três vezes por semana. Tá bom demais. No verão. No inverno nem precisa. Deixa na chuva. Se você mora no Sul e for usar a casca de pinos, você só precisa molhar uma vez por semana. Para com essa história de estar molhando orquídea. Orquídea é o tipo de planta que não gosta de viver encharcada. Ela adora água. Que bata e escorra. Entendeu? Orquídea. Bota isso na tua cabeça. Em se tratando de cultivo. Vou te falar uma coisa agora. Vou te falar uma coisa agora. Plantamos. Vou falar uma coisa para você. Que sirva de lição. Que você bota isso na sua cabeça como lição para a sua vida. Em se tratando de orquídeas, quanto menos você colocar água, melhor. Orquídea não gosta de viver encharcada. Mesmo aquelas que gostam de muita umidade. As raízes das orquídeas não podem ficar encharcadas. Tá? Maneira nesse esfagno aí, tá bom? Dá a sua planta a luminosidade correta. Se você quer ter sucesso no cultivo de orquídeas. Dá ela a luminosidade correta. Estuda a planta. Quando você comprar a planta, você vai lá dar um Google. Não faz vergonha você não saber. Vai lá e olha. Orquídea fulana de tal. Aí tá lá. Luminosidade. Tanto. Não. Por exemplo. Isso aqui é um síndio. Não gosta de tanta luz. Então ela vai para um sombrito de 70. Faz essa divisão do teu orquidário. Divida o seu quintal ao meio. Deixa uma parte dele com 50% e a outra parte com 70 ou 80%. E divide essas plantas. Coloca cada uma no seu local. Dá ela um substrato novo. Orquídeas gostam de substrato novo. Bom. Vocês viram o resultado desse daqui, né? Um substrato de qualidade. Para que não suba o nível de pH. Porque quanto mais novo o substrato, melhor. Quanto mais durável o substrato com uma brita, melhor. Entendeu? Faz a alimentação dela. Coloca. Investe. Faz um investimento num adubo de qualidade. Tá bom? E olha só. Dê para ela uma casa nova. Substrato novo. E vida que segue. Lembrando. Recapitulando. Um centímetro de isopor. Dois centímetros do substrato. Acomodei a planta no meio. E completei as beiradas. As lacunas. E agora. O mais importante. O mais importante. Eu vou colocar aqui. Assim, ó. Eu vou colocar aqui. Uma colher do mega adubo. Uma não. Vou colocar duas. Assim, ó. Ao redor. Da planta. Isso aqui é pó de rocha. adubo. Rimix. Biogold. Pronto. E palha de arroz carbonizado. Coloquei uma colher bem. Duas colheres bem cheias do meu adubo maravilhoso. E agora eu vou colocar uma colher. Ou talvez duas. Do meu basacote. Do meu osmocote. Que tem uma porcentagem de 47 de fósforo. Que faz a planta florescer. Pronto. Ela agora está com substrato novo. Está adubada. E vai receber uma dose agora de cálcio. Vou pulverizar cálcio nela. Para dar um ar. Para garantir que o nível de acidez aqui dentro. Se mantenha intacto. Perfeito. No nível correto. Indesejável. Para os fungos. Ok? Se você não quer ter fungos nas suas plantas. Nunca faz uma aplicação mensal de cálcio. Isso vai evitar muita coisa, tá? E agora você vai me dar espaço. Porque está 24 minutos. Perfeito. Fizemos um plantio lindo. Tem muitas outras coisas para plantar aqui, tá? Fica com a gente. Porque cada orquídea tem um plantio diferente. Essa gosta desse substrato aí. E a próxima. Do próximo vídeo. Gosta daquela bagaceira. Aquele resto de substrato. Quando a gente faz. Não sobra aquele substrato. Pronto. Essa próxima. Não vou nem dizer. Essa próxima planta aqui gosta desse tipo de substrato. Para todos vocês que ficaram comigo até agora. Um grande beijo. Olha a placa dela. Vamos colocar aqui. Pronto. É a identificação. Fechando os potes para não cair. Isso é mesmo que ouro. Tem o preço do ouro, né? Pronto. E agora vamos para as considerações. 25 minutos. Perfeito. Muito obrigado. Você que ficou aqui comigo até agora. Você que é fiel. Que não sai daqui. Para você, muitíssimo obrigado. Gente, eu queria dar um cheiro em cada um de vocês. Mas vocês moram longe. Mas se sintam abraçados e beijados por mim. Se você precisar de mim, tem o número de WhatsApp. Aqui embaixo. No título do vídeo tem o número de WhatsApp. É só você entrar em contato comigo para comprar aqueles adobos. Os adobos que eu uso aqui. Os defensivos. E agora, como eu tinha prometido. Ai, deixa eu mostrar essa coisa linda que foi plantada no cachepô. Seu enraizamento está perfeito. Aqui grudadinho. E ela mindeu. Já floresceu ano passado. Mas dessa vez ela exagerou. Era para ter vindo bonita. Mas não precisava exagerar. Olha para isto daqui. Essa Robert. Da coleção Robert. Olha para isso. Seis flores maravilhosas. Duas frentes. Frentes. Lindíssimas. Sadia. Olha aí. Cadê as marcas de ataque? Não tem marcas de ataque. Porque a gente faz uso dos defensivos. Olha o azulzinho aqui. O lesmicida. Nesse exato momento. Ih, a tesoura ficou ali. Você corta assim a partezinha seca. Olha só. Robert Stratt. Muito bonita. Muito. Olha. Queimadura de sol. Olha para aqui. O sol voltou com tudo agora. Para você que mora no Nordeste. Cobre-se. O meu está. O meu sombrito é perfeito. Entendeu? Mas uma hora ou outra ele solta. Aí é o sol. Eu acho que foi o que aconteceu com essa. Mas nada que vai interferir no cultivo. Tá? Da coleção Robert Stratt. Olha para aí. Que coisa linda. Maravilhosa. E não tem como eu fazer nada nessa planta. Não preciso cortar. Não preciso. Olha só o enraizamento. Muito perfeito. Muito bonitinha. É esse escuro aqui. É a cor dela, tá? Olha a bainha. Olha para aqui. Escura completamente. Muito linda. E o cheiro maravilhoso. Foi plantada aqui no cachepô. Não tem como tirar. Se isso aqui ficar grande demais. Eu só preciso acoplar um outro aqui embaixo. E ponto final. Enquanto ela estiver bem aqui. Ela vai ficar. Olha o tamanho da criança. Tove uma torceira linda. E provavelmente isso vai dobrar de flores na próxima floração. Tá? No próximo ano. Porque eu vou lascar adubo nessa planta. Para ela vir com quatro frentes dessa. Olha só. 27 minutos de vídeo. Temos que ir embora. E eu não vou fazer a capa do vídeo com ela. Porque eu já fiz a capa, tá? Ela é grandona. Um grande beijo. Se você precisar de mim. Lembre-se. Você não está só. Tchau. 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 Tchau.